E aí pessoal, bora levar vocês junto comigo na última subidinha, na última subidinha do Moraes antes de descer pra Santa Catarina. Vou subir ele agora, carregadinho, quando nós viermos lá pra cá nós vamos descer ele, então eu não podia deixar de registrar essa última subidinha do Moraes antes de descer pra Santa Catarina. Estamos já pertinho, uma filazinha aqui de caminhão, os da frente lá estão puxando bem devagarzinho. A gente vai aqui na retaguarda, na calma. A estrada tá boa, tá enxuto. Tá úmida, mas tá enxuto. Tá bom de andar. Esse pedacinho lá depois, que o Moraes estiver assim também vai ficar chique. Chique nos últimos. É, aqui tá bem molhadinho dessa, é preso com a água ali do lado esquerdo. A gente não quiser, né? Vamos lá, lá pra ela drenar. Aí ela escorre pra cima da estrada, a estrada fica assim molhada. Para, assim, menino. Para, assim, menino. Todo mundo subindo de boa, aquele pedacinho do asfalto ali garante a chegada lá em cima de todo mundo. Tem mais esquentação de cabeça. Esses meninos estão, ou eles estão passeando, ou se juntou a galera dos calminhos e tudo não mudou só. Ok. Então, devagar, viu, gente. Cê tá doido. Cê tá doido. O asfalto fica tão sujo de lama que não dá nem pra ver onde é que ele começa. Mas é bem ali onde tá pra caminhão, ó. É bem aqui, ó. É até em cima do asfalto aqui, ó. Só que ele tá praticamente da mesma cor do... da terra. Tô subindo de boa. Quem diria que isso aqui ainda, antes de eu ir pra Santa Catarina, isso aqui ia estar nessa largura aqui, gente, ó. Vamos lá, olha. Olha só. Na volta eu vou ver se eu subo lá em cima onde eu torei meu chuveiro lá. Deixa eu dar umas fotos lá e vou fazer uma filmagem lá de cima. Deixa eu passar aqui no horário de dia. Vou fazer isso. Pronto. Missão cumprida. Agora é só passar os seis quilômetros e meio lá no laborão, depois os três quilômetros e meio lá lá do treioeiro e tudo de mão. O aumento ainda tá corpinho aí, né? Mais ou menos do dia a dia em diante vai começar a esquentar. Então, já que viemos até aqui, Vou levar vocês até Ali no horário de novo Já passamos aqui Uma função de vejão Estou subindo num tapetão preto Do jeito que está abafado agora Detalhezinho, acho que vem água Agora é 14h22 Vamos lá para os pac-mês Muito abafado Muito abafado mesmo Aquele coro máximo Muito abafado mesmo O caminhão que estava com a mão de válvula quebrada Que eu trouxe as peças daquela viagem Acho que ainda está ali Que eu não encontrei ele Ele indo para lá Ele ainda mandou umas messinhas erradas Mandou umas balancinhas erradas O caminhão que estava com a mão de válvula Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, o circo aqui. Quando eu passei a tua viagem, não tava esse circo aí. Alegra a meninada. Pensa numa bombadinha bruta, essas bombadinhas. Misericórdia. Eu passei elas... Esse ano umas 80 vezes, né? Que eu acho que eu tô com 40 viagens. Então são 40 vezes pra lá e 40 vezes pra cá. Tá 80 vezes eu passei nessas bombadas aqui. Essas que eu não me enxergo. Tchau. 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 Não dá pra andar de noite, não dia. Olha o caminhãozinho aí também. De puxadoras do mato aí. O Vini Pachá Preto. Nossa, o pó da rabiola. Agora eles ainda deixam a cabina de lata. No começo, lá nas antigas, lá. Eles não deixavam a cabina de lata se acabar assim, não. Eles compravam o caminhão. Todo perfeitinho. Arrancavam a cabine de cima, toda perfeitinha. Guardavam lá no galpão. Faziam uma cabine de madeira. E debuiava o mato. Debuiava o bicho no mato. Quando ele estivesse bem cansado. Eles compravam o outro pra fazer o mesmo serviço. Arrancavam aquela cabine de pau, botavam em cima dele. Tiravam na vida. De lata do novo guardava. Pegavam a outra cabine, botavam de volta. Pintavam o chassi. Davam uma maquiada e tchau, obrigado. Passavam a frente. Quem olhava assim, o caminhão tá perfeitinho. Já a lata ali tava perfeitinho. Agora eles deixam se acabar com tudo. Com a cabina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, daqui a pouquinho Tá acabando o asfalto Pegar os 6,5km do laboral E ver como é que tá hoje Com certeza vai tá bom Pra ficar chique Beleza então Quem gostou não esquece de deixar o joinha Eu não podia deixar batido Última viaginha de lá pra cá Última subidinha do Corais Abraço pra todo mundo E aí E aí E aí E aí